Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2-1-2-5, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Pode, pode, tripitizinho na minha cama Joga essa rapeta na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu ou tá gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Pode, 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 tripitizinho na minha cama Joga essa rapeta na minha cama